Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego. Acesse youtube.com.br de Zande RBR. Isso! Dizem Tiago WX! Vamos lá! Que chora, eu só quero curtir a pizza. Vivo, vão, vivendo, então viva a putaria. Vivo, vão, vivendo, então viva a putaria. Acho que não me queria, agora tá querendo, porque vai tá online e ela tá sabendo. Oi, vou fudendo, fudendo, vou fudendo, fudendo, eu vou fudendo, fudendo e socando tudo lá. Putem, pudendo, fudendo, 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 fudendo. Putem, pudendo, fudendo, sou sotaque. Acho que não me queria, agora tá querendo pro seu voz. Dá one line e ela tá sabendo. Acho que não me queria, agora tá querendo pro seu voz. Dá one line e ela tá sabendo. No pro bolido de Márcios, pode costa, que é a fute. Tá, tá tipo seu bicho, é cachorro, macho tá cheio de foda. A Jereka lo es come. Isso! 種 Já está comendo, eu vou comendo, podendo, podendo. Acesse youtube.com.br Acesse youtube.com.br